E eu saí do meu trabalho agora e fui buscar minha irmã na casa dela e olha, ela fez um café maravilhoso, um cappuccino na verdade. Fringiu até um ovo aqui pra mim que eu queria um. Ela me deu esse suquinho também de morango do Bob Esponja. Sempre que eu tomar desse, hoje eu vou tomar. Ela está aqui, ó, maravilhosamente bem. Deu um trato no cabelo, ó o rostinho de grávida, que lindo que ela tá. Cara redonda. Carinha redondinha. E agora eu vou tomar um café aqui e lamber os beijos na casa dela. Minha irmã é maravilhosa, né? Olha o look dela. Luzinha rosa, cabelinho doido. Muito linda ela. Eu nunca pude ensinar, claro. Assisti no jornal, né? Que aqui é cultura. Agora assistiu no jornal, sabia? O pai que ensinou. Estou aqui, bem faceiro. Bem tranquilo com a minha irmã e com o rosto. Olha o tamanho da minha barriga. Aham. E estou deitada aqui no sofá. Sentado, né? Coberto. Coberto da minha irmã. Editando os vídeos meu pro TikTok. Postando alguns stories no Instagram. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, graças a Deus, graças a vocês. E meu pai que me amém foi ao jantar. Teve um jantar com os amigos deles e eu fiquei aqui com a minha irmã. Ele vai chegar um lanche que uma seguidora vai mandar pra nós. Nossa, eu estou muito animado pra saber o lanche, o que vai ser. E eu vou gravar pra vocês, mostrando o lanche. E... Coraçãozinho. Eu estou muito feliz, pessoal. Porque vem aqui um dos donos... Não, vem o dono, na verdade, do Pedro Santos. Trazer pra mim um lanchinho especial. Trouxe linguiçinha, trouxe krakow, trouxe salame. Nossa, meu pai é ficar pirado. Meu pai ama krakow. Então, e linguiçinha pra assar carne também. Ele vai fazer um churrascão amanhã pra nós lá em casa. E... Já tem a linguiçinha já... Pronta. Não, pronta não tá, né? Tem que assar. Nossa, ó. Vem a linguiçinha. Vem essa aqui, ó, também, ó. Do Pedro Santos. A krakow. Comi com um pão delicioso. Vem o salame. Então, muito obrigada, Pedro Santos. Foi a Camila que mandou pra mim o presente do Pedro Santos. Ela e o pai dela. Então, nossa, eles foram muito simpáticos comigo e com a minha irmã. Tirou foto com nós. Estamos muito felizes e muito faceiros. Essa palavra vai ser da minha boca agora. Mais faceiros. Sabendo que vocês gostaram. Foi uma coisa natural. Mas não vou ficar planotando porque daí fica muito forçado. Vou mostrar pra vocês. Olha o quartinho do Romulo. Já tem muita coisa. Teve que ficar até na caixa dos presentes que ele tem ganhado. E tá impressionando. É tanto amor e carinho que tá depositado nesse quarto. Meu senhor. O balão tá intacto ainda. Os carrinhos. O bercinho do Romulo. Ah, não vejo a hora que tá com ele ali. Olha, que lindo. Minha irmã que fascinada no quartinho. Mas que quarto mais lindo e cheio de paz. Ah, o ursinho. A cor azul. Essa, o bercinho. Carrinha, as cobertas. Isso aqui é uma falha dentro de brilho. Que bonito, né? Uhum. E olha essa sandalinha aqui, gracinha, marrom. Marrom? Com, não sei se é um gatinho, é um tigre. É um gatinho? Um tigre. Que graça, né? Parece um chaveirinho. Chegou um lanche maravilhoso pra mim, pra minha irmã e pra meu cunhado. Que uma seguidora mandou pra mim. Eu estou muito feliz. O nome dela é a Bárbara. É uma amiga que tornou pra mim. Ela mandou o lanche. Olha, tá bem cheiroso esse lanche. Mandou uma coca bem gelada. E de sobremesa brownie. Nossa, eu estou faceira demais. Nossa, eu estou muito alegre. Nossa, que... Eu sei a explicação. Eu estou com sono um pouco. Não sei se dá pra perceber. Mas a felicidade é tanto que o sono passa. E minha irmã está aqui mexendo no celular, sentada. Com um negócio no cabelo pra hidratar os loiros dela. A casa dela é muito bonita, olha. A geladeira, envelopada. Ali atrás é a lavanderia. Naquele corredor tem os dois quartos e um banheiro. O ninho do amor deles é lá no final. E o quartinho do Romulo é nesse lado aqui. Cheguei em casa. Na casa de minha irmã. Já comi um lanchão gostoso. Nossa, eu estou bem farto mesmo. Até não consigo respirar direito. Eu tive que desabatoar um pouco o meu calço. Por causa que está apertando minha barriga. E estou mexendo com as encomendas aqui de empadão. Tem os bolos no pote que eu vou mostrar pra vocês também. E já estou marcando as encomendas que tem que levar amanhã. Olha, tem padrão de palmito. Tem de frango. De frango com requeijão. E bola no pote também. Tem doce de amendoim com leite. Tem doce de leite com amendoim. Tem de fantaúva. Vou mostrar pra vocês aqui na geladeira. Olha, tem o de fantaúva. Tem de laca. Domingo com morango. O doce de leite, falta colocar o amendoim por cima. E minha mãe fez dois bolos na caneca. Um pra mim e um pro meu pai. Então vamos lá. Com as encomendas, porque tem que vender. E graças a Deus, Deus tem abençoado muito com as minhas vendas. Olha aqui está o resultado do bolo doce de leite com amendoim. Olha que bonito. E que gostoso. O pai com a cervejinha dele. Querido, né? Faceiro. A mãe colocando o amendoim em cima do bolo. Olha o look. O look da mãe. A blusona nova. A camisa. A camisa nova do pai. Faceiro. Que chique. Que família é mais faceiro, né? Mais tanto, né? Faceiros. Já está tudo encomendado, graças a Deus. Agora eu vou ir dormir, porque já são meia-noite. E eu estou com sono. Tenho que estar preparado para amanhã acordar. Acordar firme e forte. Porque amanhã eu vou trabalhar das nove horas da manhã até as cinco horas da tarde. E graças a Deus, né? Tenho que levar os bolos da encomenda, os empadão, enfim. Vai ser um dia bem produtivo, bem largo. E por isso que eu tenho que dormir. Porque eu não vou dormir o suficiente. Porque para dormir o suficiente tinha que ser umas doze horas. Eu vou dormir umas cinco, seis. No máximo seis horas e meia. Mas já é o suficiente. Por causa que eu durmo bem. Não fico acordando aos picados. Eu durmo de uma vez só. Então é um sono com qualidade. E que vocês tenham uma ótima noite. E ficam aqui no meu vídeo. Que vai ter mais um pouquinho. Antes de eu ir trabalhar, vou tomar um chá. Eu peguei um chá aqui. Coloquei no micro-ondas por um minuto. E vou tomar. E vou tomar. Eu vou comer um bolo de fantaúva. Que minha mãe fez para mim. Ela fez de fantaúva para mim. E de laca para o meu pai. Vou comer bem. Me alimentar, né? Porque hoje o dia vai ser longo. Sábado. Dia que dá movimento no mercado. E é isso. Então eu vou comer o meu bolo de fantaúva. Que minha mãe fez. Que é delicioso. Hum! Muito bom. Em vez de ela molhar a massa com leite. Ela molha com fantaúva. E a cobertura e o recheio é de danonina de uva. Muito bom. Uma delícia. E o chá, né? Essa caneca eu ganhei de presente de aniversário da Cacau Show. Só que minha amiga que comprou, né? Na Cacau Show. Não foi a Cacau Show que me deu de presente. E eu coloquei quatro colherinhas de açúcar. Muito bom. Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho. Deixar o like. Porque todos os dias. Às 18 horas. Tem vídeo novo no meu canal. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Muita vida de vocês. Que você seja um final de semana. Repleto de bênçãos. De amor. De paz. E de comunhão com a família. Muito comunhão com a família. E com Deus, né? Um grande abraço. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.